Música Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Por isso a gente mostra a reta final do Brasileirão, que apesar do campeão definido, ainda tem muito jogo. O esporte paralímpico está em busca de ser o campeão da galera e Petrúcio Ferreira sai na frente. No UFC, Sidney, o brasileiro Fabrício Verdun voltou a vencer uma luta. E na final do Sul-Americano Sub-15, o Brasil perdeu a final para o seu maior adversário. Tudo isso e muito mais no Atletas no Ar, a sua resenha esportiva de toda semana. E a gente começa esta edição com um resumo das atividades da Missão Atletas de Cristo. Música Olá, meu nome é Lovian Henrique e mais uma vez trago o boletim As Boas Novas da Missão Atletas de Cristo. E desta vez o Tour of Hope 2017, de 24 de novembro a 3 de dezembro na Oceania. Confira aí. Música 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 Este é o nosso Tour of Hope 2017, fique ligado e acompanhe mais informações em nossas redes sociais. O final de semana teve a última etapa do ano do circuito brasileiro de vôlei de praia em Itapema, em Santa Catarina. Foi um jogo tenso na final masculina, com muitas alternâncias de placar. Teve sete definido por grandes passagens no saque, outro por bloqueios precisos e um tie-break marcado por ataques potentes. Ao final de três sets, a maior regularidade e a força bem aplicada nos golpes de Evandro e André Stein, fizeram a diferença para a conquista da etapa de Itapema, a terceira do circuito brasileiro de vôlei de praia 2017-2018. O título veio com vitória sobre Pedro Solberg e Jorge por dois sets a um, parciais de 21-19, 20-22 e 15-13. Entre as mulheres, Maria Elisa e Carol Solberg começaram com tudo na temporada. Depois de duas pratas, a dupla venceu a etapa de Santa Catarina do circuito de vôlei de praia. Elas derrotaram na final Ana Patrícia e Rebeca, em um duelo de 57 minutos, decidido no tie-break, com parciais de 21-18, 14-21 e 15-13. No torneio de campeões da ATP, a dupla número um do mundo na temporada, Marcelo Melo do Brasil e Lucas Kuboti ficou com vice. Apesar do esforço, Melo e Kuboti acabaram derrotados pelo placar de dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-2, e viram seus concorrentes conquistarem o título do torneio de campeões da ATP em Londres. Caso tivessem vencido, eles conquistariam o sétimo título na temporada. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. A última derrota dos dois foi no Masters Mil de Paris, no dia 5 de novembro. A final deste domingo foi a décima do brasileiro e do polonês no circuito internacional de duplas da ATP em 2017. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem UFC. E também a eleição do atleta da galera no esporte paralímpico. Voltamos já. Já estamos de volta com atletas no ar e o assunto agora é esporte paralímpico, Hebert, porque o comitê paralímpico está em busca do favorito da galera na temporada. E nessa corrida, Petrúcio Ferreira desponta como favorito e tem uma comissão eleitoral de respeito. Um dos grandes nomes dessa competição popular é o paraibano Petrúcio Ferreira. E o nosso campeão mundial do atletismo tem uma base forte de apoio, com nomes como o meia do São Paulo Hernanes e o ex-piloto de Fórmula 1 e atual Stock Car Rubens Barrichello. Ambos já declararam em redes sociais a preferência pelo recordista mundial, nas provas dos 100 metros e 200 metros rasos. Foi o próprio Petrúcio quem compartilhou em suas redes sociais vídeos em que os amigos famosos não poupam elogios. Não é mesmo, Rubinho? Estou votando e vou trazer todos os meus amigos para votar em você, que você merece muito. Valeu, meu amigo. Fica com Deus. Um grande abraço. Um beijo no coração. O profeta Hernanes também deu uma de cabo eleitoral. Boa sorte, Petrúcio. Abraço. Bem, a votação popular já acabou. Foi feita no Facebook do Comitê Paralímpico, mas os pedidos valeram a pena e Petrúcio já dispara como favorito. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia do Prêmio Paralímpicos 2017, em 4 de dezembro. Olha, foi mais difícil do que se esperava, mas Fabrício Verdun venceu por pontos. O polonês Marcin Tibura, no FC Sidney, emplacou a segunda vitória seguida no Ultimate. Fabrício Verdun passou por mais uma dura prova no UFC neste final de semana. Com uma atuação inconstante, o brasileiro derrotou o polonês Marcin Tibura, por decisão unânime dos juízes, em 5 rounds duríssimos, dando mais um passo rumo à disputa do cinturão dos pesos pesados da organização. Esta foi a 23ª vitória de Fabrício Verdun em 31 lutas na carreira, a segunda seguida no UFC. Já Tibura sofreu a terceira derrota em 19 duelos como profissional. Na entrevista pós-luta, o brasileiro fez uma média com os australianos. Disse que a Austrália é um país incrível e que vai trazer a família para morar no país. Parabenizou Tibura pelo combate e ainda brincou, dizendo que o lutador é muito duro, mas que ele é mais velho. É isso aí, vai cavalo! A seleção brasileira Sub-15 abriu 2x0 e chegou a flertar com o que seria o pentacampeonato no sul-americano, mas permitiu a virada da Argentina. Com a vitória por 3x2 no domingo, no estádio bicentenário de San Juan, os irmãos soltaram o grito de campeão. Caio Jorge abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, ao desviar uma cobrança de falta por baixo. Flores contra ampliou para o Brasil, aos dois da etapa final, depois de um cruzamento da direita. Os argentinos empataram de maneira relâmpago, com Matias Palacios e Matias Godoy, ambos em chutes com a direita na grande área. E Bruno Amione, de cabeça, selou a virada no momento em que o jogo estava aberto. 3x2, Argentina. Vamos fazer uma pausa e na volta tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o Flamengo carimbou a faixa de campeão do Corinthians. E ontem, o Flusão se livrou do rebaixamento. A gente volta já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. E agora falando de Campeonato Brasileiro, que já tem campeão, mas não é por isso que a emoção acabou, hein? Pois é. Tem disputa por vaga na Libertadores e luta contra o rebaixamento. No domingo, o Santos já se garantiu pelo menos na chamada pré-Libertadores. E o Flamengo carimbou a faixa de campeão do Corinthians. Sem sustos, o Flamengo derrotou o Corinthians desfalcado, que entrou em campo mesmo só para cumprir tabela. Manco Ejo acertou um lindo chute no ângulo e abriu o placar. De pênalti, Diego cobrou no centro do gol e ampliou para o Flar. O timão errou a saída de bola. Aí o menino Felipe Viseu invadiu a área e guardou. 3x0. O Santos está pertinho de entrar direto na fase de grupos da Libertadores. Diante de um Grêmio recheado de reservas, o Peixe engatou um rápido contra-ataque. Vecchio passou para Copete, que tocou por cima de Paulo Vitor. 1x0. O Atlético Mineiro goleou o Coritiba. Otero chutou forte, rasteiro e balançou as redes. Marcos Rocha cobrou lateral na área e Leonardo Silva desviou de cabeça. 2x0. Agora vejam esse golaço de Otero. Lá do meio da rua, ele encobriu o Wilson. Um gol que Pelé não fez, amigo. Uma pintura. Aí todo mundo foi abraçar o venezuelano na comemoração, né? 3x0. O Atlético Paranaense derrotou o Vasco e ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Thiago Heleno pegou de primeira na bola e estufou as redes de Martins Silva. E depois de um gol contra do Furacão, Douglas Coutinho acertou um bonito chute, sem chances para o arqueiro Cruz Maltino. Felipe Gedóis cobrou escanteio e Fabrício a parou de cabeça. 3x1. São Paulo e Botafogo fizeram um jogo bem mais ou menos no Pacaembu. Com pouca inspiração, o placar terminou em branco mesmo. 0x0. O Vitória cedeu o empate ao Cruzeiro e continua com a corda no pescoço na luta contra o rebaixamento. A Raposa subiu para a quarta colocação. O esporte voltou a vencer em casa após quatro meses. Derrotou o Bahia por 1x0 e segue vivo na luta para não descer a zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense é o primeiro time rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão empatou por 1x1 com a Chapecoense e não tem mais chances de sair da degola. Duas partidas completaram a 36ª rodada. Destaque para o Fluminense, que se livrou do fantasma do rebaixamento. O Fluminense está oficialmente livre do rebaixamento. Em um embate direto na luta contra a Série B, o Tricolor derrotou a Ponte Preta no Maracanã e garantiu presença no grupo de elite do futebol no próximo ano. Sornosa cobrou escanteio, Henrique cabeceou, Aranha defendeu. No rebote, Henrique tocou para a área e Douglas empurrou para o gol. Na intermediária, Gustavo Scarpa bateu colocado, a bola beijou o travessão e no rebote, o artilheiro do Brasileirão Henrique Dourado balançou as redes. 2x0, Flu. Em casa, o Havaí venceu o Palmeiras por 2x1 e se aproximou da saída da zona da degola. O Palmeiras, já classificado para a fase de grupos da Libertadores 2018, perdeu a chance de assumir a vice-liderança da competição. Vamos conferir agora como está a tabela a duas rodadas do fim do Brasileirão. O Corinthians, já é campeão, tem 71 pontos. O Grêmio, em segundo lugar, tem 61. Palmeiras é o terceiro com 60, um a mais que o quarto Santos. O Cruzeiro é o quinto com 56 pontos. O Flamengo agora está na sexta posição com 53. O Botafogo é o sétimo com 52. O Atlético Mineiro vem na sequência junto com o Vasco, ambos com 50 pontos. Em décimo lugar está o Bahia com 49. Virando a página, temos o Atlético Paranaense, décimo primeiro, com 48. Mesma pontuação da Chapecoense, décimo segundo colocado. Na sequência, vem São Paulo e Fluminense, ambos com 46 pontos. O Curitiba é o décimo quinto com 43. E o Vitória, beirando a zona de rebaixamento, tem 40 pontos. Lá no Z4, estão com 39 pontos. Ponte Preta, Esporte e Havaí. E já matematicamente rebaixado, está o Atlético Goianiense, com 34 pontos. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Atletas no Ar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima edição. Tchau. Tudo em minha vida dá certo Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias